Olá amigos dos Caçadores de Reformas, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora, iniciando um novo trabalho, ano de 2018. Aqui nós tínhamos um piso vinírico nesse ambiente, que é uma escola. Agora, nós retiramos todo o piso vinírico, vamos entrar com o processo de regularização, limpeza e colocação de um piso tipo Poviflex, ok? Então lembre-se sempre, vai construir, vai reformar, caçadores de reformas com uma solução sempre adequada ao seu custo, ao seu bolso, ok? Um abraço, até o próximo vídeo.